É dar valor a quem faz essas tarjas, porque essas tarjas enriquecem a opinião pública. Agora, não tenho grande opinião, é engraçado, eu rio-me quando vi aqui o coro de umas felas, é engraçado, não posso comentar muito mais do que isso, porque também não há muito mais a comentar em relação a esse tipo, não ia ter uma tarja a dizer Porto a 10 pontos do Benfica, não ia ter isso. Ah, Porto, algo que gozam com o rapazinho, não há problema nenhum. Eu achei piado. O Sérgio Conceição foi expulso ontem. Novidade. O Sérgio Conceição claramente está marcado. Tudo que ele faça, que não seja bem normal, bem consensual, que não é mal que ele seja expulso. Agora, não entendo a reunião que houve depois da expulsão, parece que o guardo parece que estava a pedir desculpa por eu ter expulsoado, mas a meu ver, em condições normais, um treinador não seria expulso por fazer aquilo. Em condições de Sérgio Conceição, é normal que ele seja expulso, porque certamente já está identificado, porque é reincidente, agora, gestou uma bola não sei para onde, pá, um bocado indiferente, não afetou ninguém, não acertou em ninguém, o ar também claramente que podia, na prova de um jogo da taça, tranquilo, a festa da taça, podia ter deixado em claro, mas compreendo perfeitamente. É dar os parabéns, tanto à equipa do Benfica como à equipa do Porto, por diferentes prismos. Primeiro, dar parabéns ao Porto, porque depois de ter sido goleado pelo Ruz, ninguém sabe muito bem em que zona da Europa pertence o clube Ruz, mas realmente o Porto acho que faz dois jogos, duas derrotas, e ainda assim conseguiu ser apurado, conseguiu passar em primeiro lugar. mérito claro do Porto, e, mais uma vez, o Porto na Liga dos Campeões, é aquela questão que ninguém sabe explicar muito bem porquê, mas o Porto consegue, normalmente, superar-se a si mesmo, e superar as expectativas, quando está na Champions. Em relação ao Benfica, um grupo onde está o PSG, onde está a Juventus, e o Benfica consegue passar em primeiro lugar, não há, por muito que se tente, mas é a pior Juventus dos últimos seis anos, a PSG, quer dizer, é impossível não dar mérito ao Benfica, acho que estão as duas equipas de parabéns, de formas diferentes, mas estão as duas equipas de parabéns. E agora, há outra coisa que é o Benfica, mais vai com o Ruz, se calhar 70, 30 possibilidades de ser o Benfica a passar, e o Porto com o Inter, claro que o Inter certamente terá uma ligeira, uma ligeira, não se calhar, uma considerável probabilidade de passar, mas é a tal situação, é o Porto, é a Champions, o Porto certamente vai disputar a eliminatória. Espero que daqui a, porque agora vai ser só em fevereiro que vão jogar, daqui quase a quatro meses, que o Porto não tenha sido goleado, e que o Benfica não tenha sido arrumado por Ruz. Em relação ao Sporting, é o Sporting, isto é o Sporting, está tudo bem, está tudo bem num segundo, no outro segundo já estão, já caíram para a Ligue 1 até ele, mas depois há um penalti que não foi, que gola no lado, e conseguem ficar na Liverpool. Tive alguma pena dos verdinhos, e aproveito este espaço para mandar um abraço e um cafuné à Adina, uma espectadora assídua deste canal, que como é Sporting, isto certamente foram dias pesados, para além das derrotas no campeonato, já estarem mais ou menos a quase 20 pontos de diferença do Benfica, caíram na Liga Europa quando as coisas até estavam bem alinhadas para continuar na Champions. O que é certo é que eles agora, para além da época, está praticamente acabado em termos de objetivos. Para todos os efeitos, a Liga Europa, não é. Imaginemos que o Sporting chegue a uma final da Liga Europa, eu acho que já há uma boia de salvamento muito grave, e muito considerável para o Sporting. Vamos jogar agora contra o Midland, se me diz o que é, o Dinamarca, que eu estive a analisar, porque quando é esses nomes eu tenho sempre curiosidade em saber de que país é, que uma pessoa não sabe bem. Existem, acho que são 12 ou 14 equipas no campeonato da Dinamarca, essa equipa, o Midland, não sei o que é, está em oitavo lugar, a 10 ou 15 pontos no primeiro, portanto, eu acho que é mais que acessível para uma equipe como o Sporting. Portanto, a Dinamarca, confiança que a próxima fase da Liga Europa vai me passar, de certeza. É assim, isto não dá muito bem para perceber o que é que se passa na cabeça das pessoas, nós não sabemos se estava sob efeitos estupefacientes, porque também, sem querer, pediu uma Coca-Cola e fumou um tarol, e ficou meio coisa, porque não há muita justificação possível para o irmão do Ruben Amorim, se chama a lagarto, aos verdinhos, e dizer que enquanto, aquilo basicamente é uma boca a dizer que, ah, o tempo em que vão estar no Sporting está contado, porque enquanto estivermos aqui, não sei o que, a Força da Liga, não dá muito bem para entender. Eu não gostava que o meu irmão fizesse isso se eu fosse treinador de qualquer clube, acho que não cai bem para nenhum Sportingista. O Ruben Amorim, já agora, eu não sei se repararam, certamente com os nossos coleguinhas que estão mais atentos ao desporto, o discurso do Ruben Amorim agora já não é aquela conversa de vir que o Ruben, o Smith é muito mais treinador, que tem, isso já é um bocadinho um discurso sonso, na minha opinião, acho que já é um discurso um bocado, parece que está um bocado a gozar com a situação, quando realmente é brilho, que as coisas estão a correr francamente mal, e acho que ele está a gerir assim um bocado ali as coisas com um bocado de vazia também. Agora, o irmãozinho dele, ah, isto era muito simples, é cortar-lhe os dados móveis, e não lhe dar a passe da Wi-Fi em lado nenhum, porque um gajo que faz isto está a queimar o próprio irmão. Estranho que pareça, temos um jogador que disse não à seleção, que não queria ir à seleção, que é o senhor, o senhor Rafael Champions League reventa com tudo golos que há a ganhar, o nome dele agora, que disse que não quer, e parece que o Fernando Soltos está à espera que ele diga, olha, afinal posso ir, aquelas entrevistas assim um bocado ranhosas. Agora, o que é que ele vai fazer? Eu acho que isto é um bocado incógnita, porque ele a qualquer momento pode chamar um Cédric e deixar, por exemplo, o Bernardo Silva de fora. E ele sabe muito bem o que é que lhe passa na cabeça. Dúvidas que podem acontecer. Vai levar o João Moutinho? Sim ou não? Faz sentido levar o João Moutinho? É uma dúvida que eu tenho. Centrais? O Danilo vai ser central? Vai ser Pepe Danilo? Vai levar o Miúdo que marca golos, que é um Benfica? Ninguém sabe muito bem. Eu tenho dúvidas. Vai levar só três? Vai levar quatro? Vai utilizar o Danilo como central e vai abrir uma vaga para o meio-campo? No meio-campo, o Bruno Fernandes, certeza que vai, apesar de nós que vão estar correndo muito bem. Ruba Neves vai de certeza. O Renato Sánchez? Vai ser convocado? Não vai? E dúvidas, dúvidas também é na frente. Quem é que ele vai levar? Vai levar o André Silva. Vai levar o Gonçalo Ramos. Eu levava se calhar o André Silva, que é um ponta-de-lança com características que é um pouco diferentes dos jogadores que lá estão. Mas mesmo assim, o Félix vai, certamente com essa chamada, mas vai ter espaço na seleção, porque eu tenho certeza que vai pôr o Rafael Leão a jogar, no outro lado o Bernardo Silva. O Félix vai encaixar onde? Sendo que o Ronaldo será indiscutível onde a frente. Eu vou fazê-lo e vou publicar nos comentários deste vídeo. os meus 26, para perceber quantos é que vou falhar. E atenção, com o Nerd, não sei se isso é um... Eu vou dizer isso, pode ser algo... O Nerd é bom, bom, mas não é ainda... não é ainda um Luís Dias nem nada que se pareça. Concordas comigo ou não? Mas é mil vezes melhor que o teu grande amigo. Saudades, já agora, mandar um abraço para ele. que é... Olha, grande segulinha. Ganhou a Libertadores. Que ganhou a Libertadores e o curioso é que continua a jogar pouco, 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 mas ganhou. Agora, o Nerd, claro que nem se compara, porque o Nerd faz fintas e só que o Nerd é inconstante. O Nerd, por exemplo, nessa Champions, teve, acho que foi, um golo de uma assistência ou dois golos de uma assistência, qualquer coisa assim. Enquanto, por exemplo, o João Mário teve quatro golos de uma assistência, o Rafa igual, eu acho que ele não está à procura da estabilidade, de começar a fazer a diferença sempre. Acho que é uma das coisas que vai ficar também, quer dizer, vai ficar tendo que jogar. Foi o problema do Nerd em toda a carreira e depois com as ilusões pelo meio, etc, mas tu já viste que ele do nada saca ali um golo, uma assistência, um aspecto. Os adversários, à verdade, ele parecem abobras, compuernos, ele de um momento para o outro que é uma coisa que sempre viemos aqui a dizer nos nossos tempos olhos, que o Sebulinha não tinha, este miúdo chega lá e rebenta com qualquer... Ele tem uma coisa que eu adoro, que é, há jogadores que são fortes num um para um, mas em velocidade, isto é, o Rafa mete-o-o uma abaixo, o Nerd está parado, faz aquelas simulações de corpo e dá uma aceleração que consegue rebentar qualquer coisa. Isso é muito interessado. Agora, o meu medo qual é? Pedro, é, aleija-se Nerd. E eu tenho que olhar para o Shki, o Shki não, mas para o Diogo Gonçalves, que tem entrado até bem, mas quer dizer, quer dizer que o Benfica vai ter que ir à final da Champions com o Real Madrid e com o Shki a jogar ou com o Diogo Gonçalves a jogar, quer dizer, o que é que eu acho que o Benfica, imaginemos que o Mundial corre fixo, os jogadores estão bem cá, o Benfica em dezembro vai buscar alguém, quase, quase garantido, deve buscar alguém para quê? É um ataque claro à Champions. e digo-te mais, se o Rui Costa, estou aqui já em primeiro, chega a dezembro e diz, meus queridos, aqui no Benfica é Champions League, é para, é para reventar com tudo. Atenção, que se eu for buscar alguém, eu digo-te, é um senhor que tem assim uns, aqueles testículos, mas fortes e grandes, porque isto não é qualquer um que faz isso. e acho que o Benfica precisa, porque o Darksley, como é que é? Aquele o Darksley, o Darksley, é isso, sabes porquê que eu não sei dizer bem o nome dele? Porque ainda não vi jogar, ele vai e marcou um gol, mas tipo, onde é que ele anda? Ele não era suposto chegar ali e beber e vencer, não me percebo. E uma arega que disse que nunca jogou num grande clube, porque se jogasse fazer o mesmo que o Salah, não jogou em grande. Foi o Abu Bakar. Mas eles foram muito parecidos no... Foi o Abu Bakar. O que é que tu achas? Tanto um como o outro, podendo ter dito isso, porque são mais outros. Mas, o que é que tu achas do Abu Bakar ter dito que nunca jogou num grande clube, se não salva o erro, acho que ele jogou no Porto, e no Besiktas, e que fazia o mesmo que o Salah estivesse num grande clube. Ele é burro. Um gajo que diz isso, é um gajo... Primeiro, o Abu Bakar, onde é que está a jogar? Primeiro, já, deixa, não faz ideia. Ninguém sabe. Está no Qatar, está no Qatar, acho que eu. É isso. Ninguém sabe. Ninguém imagina. Tu disseste Qatar, porque sabes que eu não sou e mandaste Qatar à sorte. Também não faz o dinheiro. Acho que é no Qatar, acho que é no Qatar. É isso. Acho que é no Qatar, ou no Uruguês, Beijão, ou na Argélia, está lá a jogar num clube. um gajo que diz isso, não, primeiro, devia ser processado para a FIFA, por exemplo, a FIFA devia entrar. Olha, olha, tem assistido, não, olha, três meses sem jogar. Um gajo que diz isso, tem que estar de castigo. Coleguinhas, espero que tenham gostado. Se não gostaram, também não podemos fazer grande coisa, porque em princípio, se estás a ver isso, é porque já foi postado, portanto, então pá, é o que é. Se gostas, comente, portanto, coelhinhos. Até à próxima.